Bem vindos ao historizando o nosso assunto de hoje é final da guerra fria pois é é um assunto tão extenso que aqui no historizando tem uma playlist completa para você entender a guerra fria e nesse vídeo a gente vai falar como terminou então esse movimento mas antes disso eu tenho um recadinho para dar para vocês esse vídeo tem o apoio da plataforma do professor noslem um professor sensacional de português gramática redação enfim tudo que você precisa saber sobre linguagens e redação para passar neném para passar nos vestibulares concursos também para se dar bem na sua escola já confere o link que eu vou deixar aqui embaixo dessa pessoa muito legal que é muito amigo aqui do historizando para começar a gente tem que lembrar necessariamente do vídeo anterior em que eu falei já alguns motivos para esse final da guerra fria mais especificamente para o fim da união soviética dentro desses motivos que são vários tem a guerra do afeganistão e a nova liderança do lê nem queria então respeitar todo esse processo porém quando o estalinho assume e que a princípio na revolução russa o lê nem queria então respeitar todo esse processo porém quando o estalinho assume e e coloca então um governo totalitário na união soviética ele também começa a reprimir as diversidades que existiam na região além disso nós temos uma grave crise de abastecimento porque afinal de contas o processo de revolução industrial da rússia acontece tardiamente pós revolução russa e pós então a adoção da união soviética nós temos então uma concentração de renda voltada para essa disputa da guerra fria voltada para essa bipolaridade com investimento em armamentos questões nucleares uma corrida aérea espacial a espionagem todos esses gastos leva uma grave crise de abastecimento na união soviética e muitos soviéticos passam fome e necessidades mesmo com todas essas questões tecnológicas então grandes contradições acontecem nesse período de guerra fria na união soviética ao mesmo tempo os elevados gastos com a máquina estatal e com militarismo também contribuem para essa crise de abastecimento então na teoria o socialismo deveria levar mais igualdade para a união soviética porém desde que está em assume e coloca um governo totalitário ele vai priorizar o partido comunista por isso essa igualdade da teoria socialista não chega a ser realizada e muitos do partido comunista acabam tendo uma renda muito superior e tanto os militares quanto esse partido gastam muito para então ter a manutenção do estado logo todos esses gastos vão ter muita influência nessa crise de abastecimento sobate a partir de 85 vai começar então a realizar reformas liberais dentro delas as mais importantes são a a glasnost e a perestroika glasnost significa transparência então a gente pode falar de uma abertura política permitindo inclusive críticas ao estado críticas à união soviética e com certeza uma maior liberdade de expressão abrindo espaço para inúmeros debates já a perestroika significa reestruturação a gente pode falar da perestroika como uma abertura econômica diminuindo então os investimentos nas indústrias bélicas e modernizando as estruturas de produção da união soviética inclusive a perestroika vai ser um dos motivos da retirada então da união soviética da guerra do afeganistão é claro que gorbachov também vai sofrer inúmeras críticas já que ele estava promovendo uma abertura do sistema em que muitos do partido comunista não concordavam e é por isso que em 1991 gorbachov vai sofrer um golpe e nesse golpe ele vai ser retirado do poder porém a população estava sim a favor dessas aberturas e vão fazer inúmeros protestos boris yeltsin que era então da ala liberal do partido vai apoiar esses protestos e vai conseguir trazer o gorbachov de volta para a liderança da união soviética nesse momento devido a alta instabilidade e as crises que estavam acontecendo então no partido comunista nós temos inúmeras nações se tornando independentes e saindo então da união soviética vou deixar aqui na tela algumas delas para você conferir em dezembro de 91 graças então a toda essa instabilidade e as aberturas econômicas é que então é criada a seio comunidade de estados independentes vão ser estados então que saindo da união soviética vão se reunir para ajudar mutuamente em questões econômicas é no dia 25 de dezembro de 1991 isso mesmo no natal é que se tem um anúncio oficial do fim da união soviética juntamente com a renúncia do gorbachov depois de inúmeras independências e conflitos a união soviética tem seu fim decretado um caso muito emblemático nesse final então de união soviética é a chechênia a chechênia devido também essa alta instabilidade vai decretar então independência com relação a moscou porém moscou ignora esse anúncio já que a chechênia começa a buscar então auxílio externo para reconhecer a independência moscou acaba agindo e acontece em inúmeros conflitos na região da chechênia pra vocês terem uma ideia aconteceram inúmeros atentados de chechenos então em moscou para conseguir essa independência por isso é um movimento considerado separatista já que a rússia não quer aceitar a independência da chechênia e até hoje existem inúmeros conflitos nessa região tudo isso é claro porque a região da chechênia é sim uma região estratégica principalmente se a gente for parar para pensar no comércio de petróleo logo a rússia não quer abrir mão não só da chechênia mas a gente sabe muito bem que atualmente existem inúmeros outros conflitos na região da rússia porque como eu disse para vocês a rússia ea região ali do leste europeu tem uma infinidade de etnias uma infinidade de línguas de diferenças culturais e tudo isso envolve então conflitos e confrontos e tiram então diversos conflitos aí no final da união soviética com essa relação de independência mas um também que chama muita atenção é a chamada revolução de veludo da tchecoslováquia essa revolução de veludo ao contrário então de inúmeras questões violentas que inclusive já tinha acontecido anteriormente na tchecoslováquia com a primavera de praga essa revolução de veludo de uma forma pacífica consegue levar a liderança da tchecoslováquia o mesmo líder da primavera de praga e consegue então finalmente colocá-lo como presidente do parlamento se livrando então dessa influência da união soviética por último mas não menos importante a gente tem a queda do muro de berlim em novembro de 1989 vocês sabiam que 1989 não foi só aquela do muro de berlim mas foi o nascimento dessa professora que vos fala e você será que a sua data de aniversário ou o ano que você nasceu tem algum acontecimento histórico super relevante comenta aqui embaixo pra mim se é seu aniversário ou se o ano que você nasceu tem mas o meu aniversário não é nada perto da queda do muro de berlim essa queda é muito significativa porque é ela que vai então tirar as questões socialistas da alemanha e unificar a alemanha em um país só tornando-se então capitalista a queda do muro de berlim vai ser noticiada na televisão vai ser um grande momento da época e vão contar com a participação dessa destruição do muro de toda a população que estava em berlim na época tudo isso sinalizando então a forte crise da união soviética que como eu disse nesse vídeo termina em dezembro de 1991 por isso que novembro de 1989 e dezembro de 1991 são datas significativas e muito importantes para o final da guerra fria alguns historiadores e historiadoras inclusive utilizam esses dois momentos para então afirmar o final da guerra fria e você acha que teve vencedor essa guerra será que a gente pode falar em quem ganhou e quem perdeu bom é uma reflexão que muitos historiadores e historiadoras fazem mas que não há nenhum consenso é claro que o capitalismo mesmo com as inúmeras crises ele conseguiu se reinventar e se reinventa até hoje coisa que o marx ao elaborar a sua teoria não esperava mas isso é outra discussão para outro vídeo bom eu espero que vocês tenham gostado comentado não se esquece de conferir a plataforma do professor noslem que eu vou deixar o link aqui embaixo também curte esse vídeo e ajuda historiadora crescer curtindo e também se inscrevendo no canal não se esquece de ativar o sininho das notificações para então receber um comunicado de quando tem vídeo novo novo no canal se tem alguma dúvida sugestão ou comentário comenta também aqui embaixo para mim muito obrigada pela sua atenção um beijo e até a próxima e a nova liderança pela nossa a وبacara em am 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 am